Bom, a gente não viu o filme ainda, a gente tá aqui a entrar. É o seguinte, eles criaram uma muita expectativa quando eles falaram que eles iam fazer esse Batman e Superman. Uma das primeiras... quando eles foram anunciar, foi um ator que leu um trecho do Dark Knight, do Frank Miller. Então, quando eles fizeram isso, eles já jogaram a expectativa lá pro alto. A expectativa só aumentou quando eles anunciaram o Miller Maravilha e outros membros da liga que talvez aparecessem no filme. Então, assim, a expectativa tá alta. Eles vão conseguir alcançar ou superar a expectativa? Não sei. Espero que sim. Já teve muita crítica falando que é bom, outras críticas falam que nem é tanto. Vamos ver. Ele tem o poder de eliminar a toda a raça humana. Você sabe a linha mais antiga da América? Que o poder pode ser inocente. Eu acho... cara, você vai se... como a gente tá conversando, você vai se surpreendir. É, olha... não é o que você tá esperando. Com certeza não. É. Mas... isso não quer dizer que é bom. Nem que é ruim ficar pra você decidir. Eu sei que assim, rolou silêncio absoluto. Acabou o filme no silêncio. Da nossa parte, viu? A galera aplaudiu. Então, assim, tem gente que gostou. Mas eu acho, pra resumir, eu acho que eles se adiantaram. Eu acho assim, eles viram o sucesso que a Marvel tava fazendo, quiser falar, vamos fazer um universo compartilhado. É, tá rolando isso, vamos fazer, vamos fazer vários filmes, enganchar o fundo do outro e tal. A, assim, a presença da Mulher Maravilha lá ou não é totalmente acessória. A parte onde aparecem os outros membros da Liga também, assim, totalmente desnecessário. É, veja. Vai com a camisa do Punisher, vai com a camisa de o Ser, assistir o filme que eu acho que é a maior coisa que vocês fazem. É, cada um é. Eu não gosto de ficar cagando regra, falar. Não, falar se é bom, falar se é bom. Eu acho que é cagar a regra, mas cada um tem sua opinião. Eu acho isso, acho que eles se adiantaram, acho que se tivesse tirado essas coisas, ia ser um filme melhor, né, não bom. Mas não vai achando que, assim, que nem próximo de um filme da Marvel, de piadinha, de cena pós-crédito, esquece tudo isso. É um filme muito sério, inteiro, filme muito Zack Snyder, tom do filme inteiro a sério. Se você gostou do Sucker Point, você vai adorar esse filme, que é o Zack Snyder, sim, o Zack Snyder, não sabe? Bom, é isso, mas, assim, lembra a... Lembra aquela coisa da expectativa que eu falei no começo, então, a minha foi frustrada. É isso aí, dê o pneu aí pra ver se vai ficar. Falou.